Olá, pessoal! Pra você que assiste o meu canal, sextou e hoje é dia de quê? Organizar esta bagunça. O dia ontem foi super corrido, a gente já terminou a noite. E aí ficou assim, ó, bancada de junho, bagunçada, né? Que ontem ela atendeu o cliente até de noite, brinquedo de criança em toda parte, bagunça. Quem tem salão em casa sabe que é assim, né? E outra gente terminou tão cansado, tão cansado, que não organizou nada, né? E por fim, a gente ficou aí nesse espaço que é onde a gente fica assistindo TV. Linda fica aí no tapetinho, então também estava aquela baguncinha. Então vamos embora organizar. Geralmente, geralmente não. Sempre eu organizo antes de abrir o salão, tá? E também antes de tomar meu banho pra receber minhas clientes, né? Só que hoje, meu povo, eu tava tão cansada, tão cansada, que eu dormia um pouquinho mais. Não tinha cliente logo cedo. E já aproveitei e tomei um banho, botei a roupa. Mas antes de atender cliente, com certeza eu tomei outro banho, tá? Então, geralmente eu primeiro organizo o salão pra depois abrir. Mas hoje não dá tempo, porque eu não gosto de abrir o salão no horário diferente, né? Meu salão, ele está organizado pra abrir às 9 horas. Depende do movimento também, às vezes eu atendo antes. Mas eu gosto que pelo menos de 9 horas em ponto ele já esteja aberto. Então, como estava o horário, né? Eu fui organizar a bagunça já com a porta aberta, pra quem passar na rua ver que a empresa estava funcionando. Então, fui dar aquela faxina, organizar tudo, colocar tudo no lugar, pra só depois limpar. Já vou aproveitando e dizendo que não reparem aí o barulho. Eu moro numa rua super barulheira. Então, tem cachorro, tem bebê chorando aqui do meu lado enquanto eu gravo o áudio, tá? Olha só o brinde que eu mandei fazer para as minhas alunas. Maravilhoso, um troféuzinho em formato de tesoura, né? Com o nome do meu espaço. Senhora, você quer falar? Fico em silêncio agora, enquanto eu gravo essa narração linda está chorando. E assim é a vida do acabeleireiro, dona de casa, mãe e que mora numa rua barulhenta, né? E que tem um salão dentro de casa, que vocês sabem. É desse jeito. E assim seguimos dando a nossa limpezinha. Geralmente, na sexta-feira não é um faxinão, tá? Mas na sexta-feira eu gosto de deixar tudo o máximo organizado possível. Tanto no salão, quanto em casa também. Porque ao sábado eu não abro salão e eu deixo já tudo pronto pra que eu tenha o dia livre, né? Pra passar o sábado dedicando a Deus mesmo. Então amanhã é folga de aventureiros que acaba, as férias dos aventureiros acaba amanhã. Então a gente volta pra reunião dos aventureiros. Tem o culto pela manhã, tem ensaio depois do culto, tem aventureiros depois do ensaio. E assim o nosso dia de sábado é super agitado, né? E se eu não organizo a minha casa antes, eu perco meu tempo. Então a gente dedica o sábado ao senhor e por isso organiza a casa tudo o máximo possível um dia antes pra no sábado a gente estar livre. Então terminando aí essa organização no salão, eu também tenho organização na casa. E seguimos com barulho, meu despertador tocou. É a hora de buscar a José Miguel na escola, né? Quem vai fazer isso é meu marido. Isso tudo na hora que eu estou gravando esse áudio pra vocês, tá? A faixa eu fiz logo cedo. Já vou editar e liberar esse vídeo pra vocês. Então segue aí com essa organização. Eu já tenho um cronograma de como eu organizo o meu salão. Geralmente começa e termina do mesmo jeitinho. Então é uma sequência, né? Pra eu não me atrapalhar. E eu não sei trabalhar com o salão desorganizado. Então quando eu tenho o cliente marcado logo cedo, eu já me acordo ainda mais cedo pra deixar tudo pronto. Pra quando a cliente chegar, já tá salão organizado. Eu tomada banha, eu sou elazinha e bem limpinha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto